Olá, muita luz aí na vida de vocês! Meu nome é Joselma Salviano e na nossa série de hoje, Gostos e Sabores, vamos falar sobre gosto de ovo podre na boca. Gente, o que será que significa isso? Bom, antes de eu comentar, vamos dar um like aí, compartilhar, ativar o sininho das notificações para receber os vídeos em primeira mão, inscrever-se no canal, quem se inscreveu ainda, não é verdade? Vamos lá gente, aumentar o canal a crescer e ajudar outras pessoas a se curarem naturalmente. Joselma, eu tenho gosto na boca, só que parece que é ovo podre. É horrível isso, o que será? Jesus, né? O que será? Não se preocupe que não é coisa tão séria não quanto os outros. Pode ser simplesmente gastrite ou baixa acidez estomacal, certo? Não é tão grave assim, você simplesmente tem aí que parar de ser menos estressado, menos nervoso, se alimentar melhor, né? Porque tá desenvolvendo aí uma gastrite, né? Isso aí pode causar dor, incômodos, você não conseguir trabalhar, porque eu sei que é horrível dor de estômago. Alguns chás podem ajudar, como por exemplo, o chá de boldo. Não é aconselhável para mulheres grávidas, tá? O chá de boldo é extremamente abortivo. Então, certifique-se de que você não está grávida se for mulher antes de tomar este chá. Caso contrário, pode tomar. Vai melhorar bastante aí, é eliminar problemas no estômago. Ah, Josimar, mas eu tô grávida e tô sentindo esse gosto aí, horroroso. O que que você pode tomar? Limão. Tanto quem está grávida, quanto quem não estiver. Pode tomar, vai melhorar. Tome de preferência com água, tá? Pode usar canudinho também. Então, tome antes das refeições. Se não resolver, devido a alimentação, provavelmente você deve estar comendo ainda muita besteira. O açúcar, ele causa... O açúcar, na verdade, gente, ele é ácido. Todo mundo acha que o limão é ácido. O limão não é ácido, ele é alcalino. Então, quando ele entra no organismo, ele é alcalino e ele neutraliza todas as toxinas e olha, e manda embora, tá? Ele limpa, purifica o organismo. Ao contrário do açúcar, os docinhos que você come, que é maravilhoso, pode estar simplesmente causando essa podridão dentro de você. Então, o açúcar, ele é ácido e ele é mais viciante do que a cocaína. Tentem tirar o açúcar, tentem tirar o café pra você ver a depressão que você entra depois. Porque ele é viciante. Então, tirem o açúcar, tá? Substitua por frutas. Deu vontade de comer aquele docinho? Pega aquela uva, por exemplo, bem docinha que não tem caroço, gente, eu amo aquilo. Eu tirei o açúcar, né? Então, eu não tomo adoçante também, nem açúcar mascavo, nem demerara, nada. Frutas. Então, tirei o açúcar. Eu como aquela uva docinha. Frutas doces. Manga, maçã, que já é um pouco mais... Não sou um pouquinho mais azedinha, mas tem o caqui. Ah, o caqui é extremamente doce. Então, substitua após a refeição. Deu vontade de comer doce? Fruta. Vontade de comer doce? Fruta. E aí, você com certeza vai melhorar esse problema de estômago, tá? Essa coisa de ovo podre. Ih, gente, pelo amor de Deus. Imagine a outra pessoa sentindo isso, né? Então, tome limão também, que ele é magnífico para aliviar aí o mau hálito, dores de estômago antes das refeições. Viu que não adiantou? Toma depois também, mas elimina o açúcar, como eu já falei. Alguns alimentos, como as farinhas brancas, bolos, pudins, tortas, macarrão, tudo tem farinha branca. Então, vão causar o mesmo efeito. Vão se transformar em açúcar no seu organismo e vão causar essa sensação de ovo podre também. Então, tem realmente que tirar, tá bom? Então, alimentação saudável é uma base de tudo. E não esqueçam do limão. Pelo menos três vezes ao dia tomei até melhorar. Podem ir e devem ao médico também para realmente verificar se é isso aí, certo? Gente, muito obrigada mesmo por assistir esse vídeo. Muita luz na vida de vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.